Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, eu tenho lá o Instagram que é o arroba Nunes Newton e também lá o nosso site que é o aradetreino.com.br E hoje nós vamos falar sobre a pressão arterial. Você aí que está nos ouvindo, você costuma medir sua pressão arterial? Quais são os valores aí que você tem obtido em repouso? Então é importante você estar mensurando, quantificando, avaliando, medindo sua pressão arterial em repouso. E você que pratica atividade física, você costuma medir sua pressão arterial? Tem algum profissional que mede sua pressão arterial durante o seu treinamento? É importante você que também não usa medicamento, também fazer o teste ergométrico para avaliar até quanto que a sua pressão sobe num teste. Por exemplo, o teste ergométrico. E mesmo você que usa anti-impertensivo, também é muito importante avaliar a pressão arterial em repouso para avaliar se aquele anti-impertensivo naquela dosagem está adequado e também se você está bem protegido durante um teste. Será que aquela dosagem, aquele remédio está te protegendo durante um esforço máximo? Está adequado durante o seu treinamento? Porque frequência cardíaca não tem relação nenhuma com a pressão arterial em movimento. Ou seja, é importante você que treina, que usa ou não usa medicamento, ter realizado o teste ergométrico inicialmente para avaliar, por exemplo, se você é uma pessoa hiperreativa. Ou seja, que a pressão arterial sobe demais durante um teste. Será que ela sobe demais também durante o treinamento físico? Concluindo, a mensagem desse vídeo aqui foi para alertá-los da importância, conscientizá-los da importância de você medir a pressão arterial em repouso e durante o treinamento. E para isso, é importante fazer uma avaliação máxima inicial, ou seja, o teste ergométrico. Eu convido vocês a visitarem o meu site, que é o www.aradetreino.com.br e também o meu Instagram, que é o arroba Nunes Newton. Muito obrigado, nos vemos na próxima.